Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é um Blade Com o Alisson novamente, o Alisson sempre perde, vocês estão ligados né Com o Alisson novamente, só que dessa vez ó, nada de caixotinho, a gente já fez muito em caixotinho Essa vez vai ser no corrimão novinho aqui ó, e aí Alisson, é hoje? É hoje, vamos tentar mudar o pico aí pra ver o que que rola, já perdi três, mas não desisto nunca Tô no mínimo aprendendo bastante manobra aí, me divertindo, vamos ver o que que dá no corrimãozinho aí então hoje É brasileiro véi, brasileiro não desiste nunca irmão Fechou, a gente vai tirar um belo do para o ímpar aqui, para o ímpar Vem daqui desse lado pro sol, pro sol ser nosso ímpar Aliado, par Ah, perdi ó, teve uma chance hein, teve uma chance, porque se eu saio na frente, eu ia apelar Lembrando que eu não falei as regras pra vocês, esse Blade é um Blade diferente do que vocês já viram eu e o Alisson fazer Lá no caixotinho, a gente não fala a manobra que vai mandar E aí é assim, quem acerta a manobra do outro no caixotinho, não toma a vez do outro Já aqui, como a manobra é cantada, o cara fala, ah eu vou dar backslide O cara tem duas chances, o cara tem duas chances e quando ele tá por uma ele tem três E aí como ele faz pra tomar a vez do outro, ou recuperar a vez pra ele, né, tanto faz O que acontece, se eu sou o cara que tô pedindo a manobra Se eu sou o cara que tô pedindo a manobra, eu erro a manobra, já passa a vez pro Alisson Se eu sou o cara que dou a manobra, aí o Alisson tem duas chances Ele acerta na primeira tentativa, ele toma a minha vez Se ele acerta na segunda tentativa, ele não toma a minha vez, mas também não pega a letra Beleza? O que que vai ser de primeira aí pra eu pegar uma letra, pai? Vou tentar uma troquinha ali, básica Top S de Paleop, Top Mistreio Vamos ver o que que rola Pra começar Vai E eu tô gravando Eu tenho duas chances, hein Duas chances pra acertar Top S de Paleop, Top Mistreio Nunca fiz Mas vou fazer, né, duas chances vai dar É isso aí, galera, a vez do Zamba tentar É assim, né? Agora vai, ó, falei que com duas chances eu acerto, nunca fiz Segunda tentativa do Zamba Primeira valeu, já não passa por debaixo do corrimão, como ele falou Ó, de zero o cara não vai Porra, velho, tá tirando Ó, que a regra é clara Nesse Blade não vai acontecer Porque, é, pode acontecer, né? Se ele não pegar nenhuma e eu passar, né? Olha que prepotência Nesse Blade pode acontecer Se o cara ir de zero Por exemplo, agora eu não Não faço ele pegar nenhuma letra Vai ter que passar por debaixo Do corrimão Qual vai ser dessa vez? A primeira deu certo, vamos ver Agora eu vou mandar um Olha aí, eu pisou Seguindo o giro pra Blind Royal Vai Mais uma que eu não faço Vou ter que aprender É isso aí, segunda manobra Ali eu pisou pra Blind Royal Vamos ver a segunda chance do Zamba Valeu Valeu Aprendi uma, hein? Já tô no bônus É isso aí, galera Vamos lá, segunda vez Dei sorte de novo Vou tentar ali Também nem mandei no corrimão Mas vou arriscar Um Blind Nuggen Fake Back Nuggen 270 por dentro Vai Eito De prima Como deve ser Isso é louco Essa daí eu me lasquei Ele tá fazendo todas as que eu não sei Mas se ele me dá a vez Tá lascado Vamos lá, primeira tentativa do Felipe Zambardino Sete e meia da manhã Aprender a manobra assim, ó O Alisson deu nos dedos BL Ai meu Deus, eu vou passar por debaixo BL pro pai Nada pro Alisson Ele tá fazendo graça Fazendo graça Deixa ele E aí, Alinho? Belezura, galera Vamos lá agora pra um Frontside Torque Também não tenho tanta manha Entro mais de backside Mas eu vou de front pra Puxar o nível aí de todo mundo Põe um pé depois o outro, hein? O pai vai mostrar como manda O pai vai mostrar como manda Ah, tomei a vez Acabei de aprender uma manobra É, achei que sabia Até ver o Zamba mandar Mas é isso aí, galera Tá na vez dele Agora o bicho pega pro meu lado Garanto que eu vou aprender umas manobras aí Tomei a vez, cara Vamos tentar fazer esse cara Pegar uma letra Pra não passar por debaixo do cano Tomei a vez E eu pulei com os dois pés, hein? Brincadeira, galera O cano é baixo É complicado Pra gente conseguir Todas as manobras pular Com os dois pés Tanto que vocês podem ver As sessions do Alisson na rua Cano alto O cara dale com os dois pés E é isso O bagulho tá, ó Tá nervoso Tá nervoso Vamos ver se eu consigo fazer Ele pegar uma letrinha Deixa eu pensar aqui O que eu posso fazer Pensei Pensei Ele foi muito apelão Com o fake 270 Backnug Muito Eu já tô com o BL Eu vou mandar Backslide pra savana Eu que fui o apelão Ele sabe que nem backslide eu mando Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver O que que vai rolar Acho que F*** pra mim é essa aí, hein Essa só foi por causa do Acho que o sonho de fazer ele passar ali embaixo Já era, já era Essa daí só foi por causa do fake 270 Backnug Ô, vocês viram a humilhação Que o pai fez o pai passar, né O pai nem encostou no cano Passei vergonha Ó, o Alisson O Alisson pode até perder esse blade Mas eu passei vergonha Que nada, que nada Eu que vou passar agora Tomara que eu saia do chão pelo menos Vamos ver Uuuuh Já não tomou minha vez Já tô feliz Cara, nunca fiz essa manobra É muito cabreira Porque eu não manjo do backslide É o savana suíte Daí Mas vamos tentar Vamos tentar Já não tomou minha vez Já tô feliz Eu não passarei Por debaixo do corrimão Obrigado B, L pra mim B, L pra mim B pro A Pro Alisson Ai, Deus meu Esse o Alisson, viu É um problema É minha vida, cara Eu tô só lembrando Que ele só fez manobra Que eu não sei, cara O pai não teve dó Cara Sete e meia da manhã Eu tô meio frio Ele tá Ele tá Não esquece ele aqui Cola no pai Aqui, ó Cola no pai É Eu vou arriscar, cara Apesar de ter baseiro Eu tô meio sonolento Mas vou arriscar É Esqueci É tanta manobra Não é cara Vou já fazer agora O backslide grebado Backslide grab Cara, é Vou arriscar Eu tô frio Sete e meia da manhã Vou arriscar Vocês já viram o Instagram desse cara? Pô, ele manda backslide grab Em um corrimão Que é cinco vezes Aquele dali De comprimento Ridículo Vou arriscar Vou arriscar Ó a novela Pra mandar um bagulho perfeito Vamos ver o que vai rolar Se ele errar Eu vou dar boa Vou lascar E eu vou dizer Que é por causa desse grab Que ele vai acabar Eu ia errar Com a minha vida, velho Ele vai entrar Com essa daí Pra alguma troca Em mais três E acabou Tem que grebar esse pé Viu Grebar mesmo Assim, ó Sabe Segurar Vou tentar Vai Vai, 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 vai Ó Mas foi na trave Quer? Vamos ver Quer uma chance Pra você mostrar Que você aprendeu Grebado Pra mostrar Que aprendi Mas não valeu Obviamente Vou tentar Sair direitinho Vou lá Ó, ele saiu Faltando um gomito Corrimão e um pé Depois o outro Mas agora, ó O pai aqui já viu Que nos próximos Blade pode esquecer Pode esquecer Backslide grebado Que ficou fácil Pro cara Próximo Próximos blade Lá da minha lista De dar nos dedos Do Alisson Corta o Backslide grebado O cara já aprendeu O cara já aprendeu Então tá BL pra mim BL pro Alisson Está começando a ficar Muito interessante Este blade Muito, muito interessante Eu vou mandar Deixa eu pensar Cara, tem que É muito importante Pensar Tá ligado E são sete Sei lá Agora deve ser Já umas sete e quarenta Da manhã Tô muito morto Eu não quero errar Eu quero deixar A responsa pra ele Eu não quero errar E dar a vez pra ele De graça Assim Então eu vou mandar Pra mim é básico Juro Básico Mistral Pra savana É básico É básico E ele já acertou Várias vezes Essa daí Ele faz De certeza Entendeu? Vamos ver Mas eu não quero Dar a vez de graça Pra ele Né pai? Vamos ver O que o Zamba Vai fazer Manda fácil Manda fácil Já eu tô lascado Né? Vamos ver O que vai rolar É o que eu falei Pra vocês Sete e meia da manhã Eu tô com a vez Eu não vou arriscar Eu passei a responsa Pra ele Mistral Pra Pra Stepper Overback Savana É um bagulho Que o Alisson faz Mas vamos ver Agora Sete e meia da manhã Quem faz Né pai? Tem isso? Então vamos ver E tá BL, BL O pai já não perde a vez O pai já não perde a vez Tá vendo? Isso que eu queria Não queria perder a vez Só isso que eu não queria Não perder a vez É isso, cara Sete e meia da manhã Você acha que o pai aqui Vai arriscar? Eu vou arriscar, cara Não passa a vez Ele começou Ó, o maninho chegou Esse é monstro, galera E aí, maninho Ó Vou falar isso pro maninho Maninho, ele ganhou no Paroimpa E já fez eu pegar duas letras de primeira Ó, ele deu nos dedos Ele apelou Aí Ele perdeu Aí é isso que ele mandou, maninho Front Torque E aí ele não viu Nunca viu o pai mandar front torque Aí se lascou Aí se lascou que o pai deu de prima a front torque Ele não sabia de nada da vida O Alisson não sabe nada da vida Não conhece o pai aqui, ó Tá conhecendo agora E agora ele tem a segunda chance Vai, irmão Vai, irmão Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Não pegou letra, hein Isso daí, ó É muito Muito importante Muito importante Aí o que que eu vou fazer agora Vou fazer X-grind pra back savana Sabe? Pra não Não arriscar, né, cara Essa eu já mandei Só não sei se vou mandar agora Como ele tá falando aí Várias vezes Sete e pouco da manhã Mas eu acho que vai rolar Vamos ver o que que ele vai fazer Facinho, facinho Vamos ver aqui a opinião da galera Esse é o Kleber Iniciante quase profissional O cara é fera Fala aí, mestre O que que tu tá achando desse blade? Ah, tá muito zica Tô aqui de camarote, né Privilegiado com esse bladezão aí Tá muito zica Diz ele que tá um apelando pro outro Eu acho que não, cara Eu acho que não Mas o zamba pra mim, né O zamba é mestre Mas vamos ver Vamos ver o que que vai rolar Olha, ele tá reclamando Ele tá reclamando Mas vamos ver o que que vai rolar Depois que eu empatei BL e BL com ele Eu parei de apelar Galera, mistro pra savana Ele acertou Não tomou a vez E X-grind pra back savana É muito mamão, né Tudo bem que é sete e meia da manhã Agora já deve ser uma sete e trinta e cinco Sete e quarenta e cinco Vai, pai Sem pressão Oh, o pai já não perde a vez Cara, isso é lindo A sensação de não perder a vez É uma sensação tão pura É um sentimento tão puro Sabe, assim Dá uma tranquilidade no blade fudida, cara Não perder a vez E o Alisson vai pra sua segunda chance E tá BL, BL Segue o jogo Oh Segue BL, BL Pra minha sorte ele mandou uma que eu já sabia Mas devia ter acertado de primeira Eu preciso pegar essa vez Vamos ver o que que ele vai mandar agora Soial pra Leppifich Vamos ver o que que ele vai fazer Tá me tirando, brother Olha as manobras que o cara manda Essa hora da manhã Tá me tirando, só pode Vamos ver agora O que que ele vai mandar Acabou de dar nos meus dedos Com o Alisson Para Leppifich Sem condição E aí, meu caro Não sei, cara Tô pensando aqui O que eu faço Pelo menos tô fazendo ele pensar bem Tá valendo, né Tá valendo mesmo Dez anos mais novo Mas dez anos a menos de patins O cara é o meu macaco velho Olhei pro Zambi e falei E aí, mestre Vamos lá, manda aquela massa E ele Não vem não Não vem não Que tu mandou 270 backnougain E agora o bicho vai pegar Ih, tô lascado, hein, galera Tá Vou fazer uma bem chin-frim Bem diferente Bem chin-frim mesmo X-grind pra Back Royal Pra step over savana Chin-frim O que que é chin-frim Ah, chin-frim porque não é Vamos ver a manobra chin-frim do cara Já era pra mim, velho Chin-frim me quebrou Chin-frim me lascou Eu falei que a manobra é chin-frim X-grind pra Back Royal Pra Back Savana Não é que Não tô falando mal da manobra E não tô dizendo que ela seja fácil Pristin-frim que é Bem diferente Tá ligado Ninguém costuma treinar isso Saca? E aí, vamos ver Vamos ver se o pai O pai ali acerta, cara O problema é que já deve Já deve ser 8 da matina E vamos ver se o pai vai acertar De primeira e tomar a vez do pai aqui Ó, eu acabei de falar Eu acabei de falar pra Sam aqui, ó A Sam tá sentada aqui Eu falei pra ela Nas chin-frim eu me lasco Nas chin-frim eu me lasco Aí já sabe, né O cara vai dar nos dedos agora Igual o fez no Fakes ICT da Back Nug Mas ele tá com BLA E eu tô com o que? BL E aí? Ó, moleque 4 Spin Meso 4 Spin Top Soul Tá, detalhe É 4 Spin Top Soul, né? Beleza Ó, essa manobra é legal Vou até gravar do ângulo bonito Feito Feito Uhul Pai é pai, né? Já não perdi a vez Caraca, velho Uhul No fundo pulo Ah Empatamos Empatamos Qual vai ser? Vou tentar um ali O Top Mistreio Nem sei tão bem Quanto o mestre aí Mas eu tenho que começar A fazer O leque começou a ficar curto Pra esse cara aí, ó Mentira O cara sabe fazer Uhul Ah E aí? A regra é clara Meio chin-frim Volta Volta, né pai? Volta Faltou um gominho ali O bicho pulou E é assim O cara não errou a manobra Mas foi meio chin-frim, né? Volta Se tivesse um apito Mas ô, Alisson Pai é pai, hein? Dei sorte, cara Dei sorte Vamos lá, então Funcionou, hein pai Já pode seguir gravando Cabreiro Pra ver como o cara Pra ver como o cara é bonzinho É bom trabalhar com o cara Assim, ó O cara me deu outra chance Falou O tal do chin-frim aí Ao invés de me fuder Me salvou Vamos ver Que ele vai mandar Mandou e ainda pegou Minha vez A vez voltou pro pai, né? Lembrando que tá empatado BLA, BLA O que que eu faço, cara? O que eu posso fazer De diferente O que eu posso fazer De diferente Cara, ó Essa é mamão Mamão com açúcar Back Royal Pra trumaque o grebado É mamão com açúcar Mamão com açúcar É mamão com açúcar Pra ele Pra ele Vai Trembado Back Royal Pra trumaque o greb Bom seria eu acertar de prima, né? Pra pegar a vezinha de novo Acho que eu vacilei Nas minhas duas tentativas ali Tudo manobra que ele sabe, cara Já nem tem manobra Que eu sei que ele não sabe Vou ter que chutar mais alto aí O pai Não perdeu a vez Eu tô muito feliz, cara E tá empatado BLA, BLA BLA Pro pai BLA D pro Alisson Tá por um E lembrando, galera Que por um O Alisson tem três chances E ele só toma a minha vez Na primeira tentativa O que que vai sair pra galera? Ó, cara Eu não quero Eu não quero arriscar E dar nos teus dedos Eu quero fazer só a minha parte E não errar a manobra Eu não tô preocupado Eu não tô preocupado Em lascar o Alisson Eu tô preocupado Em não errar a manobra É isso que eu tô preocupado Então manda ver Não sei se ele tá pensando muito Pra ser bonzinho comigo Ou se ele tá querendo Fingir que tá sendo bonzinho E dar nos dedos igual Aê, pensou. Pensei. Cara, é muito chinfrim também. Bem chinfrim. Zírio Spin Royal de Fron pra Savana. Zírio Spin Royal. Pra Step Over Savana. Falei pra você. Deu boa pra mim, galera. Eu acho que ele pensou demais. Foi isso que aconteceu. O samba, quando não pensa, chega e pá. Dessa vez ele pensou e não foi tão pá. Vou mandar um Front Royal Switch. Não manjo tanto. Mas eu sei que ele aprendeu aí há uns 4, 5 dias. E eu tenho que tentar aquilo que a sorte pode estar ao meu lado, né? Royal de Front Switch. Vamos ver o que vai rolar. Ah, moleque! Aê, ó. Ó, vou tentar de novo. Zírio Spin Royal pra Savana. Mais uma tentativa do zamba. Zírio Spin Royal pra Front Savana. Me lasquei. Oh! O pai... O pai não perde a vez. Ele não pegou letra ainda, mas eu não pego a vez. E lembrando, galera, que ele tem 3 chances. Ou seja, ele tem mais 2 chances porque ele tá por uma. Porque tá BLA pra mim. Tá BLA pra mim? BLA pra mim, BLA D pro Alisson. É isso, né? É isso. Quase, mas saiu bem chifrinho a saídinha. Agora o Alisson, lembrando que é 3 tentativas. O Alisson vai mandar a sua última tentativa. Mas, cara, as duas primeiras são muito quase. Não tem por que não acertar agora. Vai, pai! O pai ganhou mais uma! Vou te falar, irmão. Vou te falar. Chega aqui que tá sol aí, ó. Galera, vou falar um bagulho pra vocês. Primeira coisa de tudo. Vamos explicar ao Alisson que tudo que a gente falou aqui é brincadeira. Cara, ninguém aqui se odeia. O Blade não é quem é melhor. Eu não sou melhor que o Alisson. O Alisson não é melhor que eu. É uma diversão. Não, não é verdade. É uma diversão. E, cara, vale lembrar várias ressalvas, cara. Ele foi com o *** comigo lá no começo que eu reclamei. Mas aí, cara, ele deu uma boiada pra mim no Royal Suite. Uma boiada que, ó. Obrigado por ter me dado esse Blade no Royal Suite. Imagina, imagina. E é isso, galera. Ó, segue tanto eu como o Alisson no Instagram. Tá aqui embaixo, ó. O Alisson e o Zamba. Segue a gente no Instagram. Acompanha lá. A gente sempre tá postando. O Alisson sempre tá postando coisas iradas. Daí a gente trabalha na Gol Roller. E a gente tá fazendo tudo isso, cara, pra entretenimento pra vocês. Então, Alisson, é... Os do Caxote morreu. A gente tem que ter uma revancha aqui. Opa, agora no caninho. O Alisson tem que ter uma revancha aqui. O irmãozinho me saiu um pouquinho melhor. Um pouquinho, não. Deu pra ver ele com um cara de assustado mais de uma vez. Então, pode ser que dê mais certo. Mas é isso. Agora a saga é no caninho. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se a gente tirar um próximo Blade e você ganhar, a gente tira uma pra desempatar. Isso. Se eu ganhar o próximo, aí a gente vai mudar de pico. O próximo pico, depois desse, eu e o Alisson vai fazendo cano reto da pista. Isso, que é um pouquinho maior e mais extenso que esse aí. E é isso, galera. O Alisson, sem palavras, irmão. Satisfação, café da manhã. E eu vou dizer, foi muito mais divertido do que o sem cantar manobra no Caxote. Sim. Ali era só de passada, mas foi diversão igual, mas aqui é diferente. Puxa um pouco mais o nível psicológico. Verdade. Foi irado. Verdade. Faz muito bem começar o dia desse jeito, né, galera? Ah, foi linda. Pensou em patins? Pensou Go Roller. Então, ó. Acesse goroller.com.br Ou chama a gente aqui no WhatsApp, ó. O Alisson tá pronto pra atender vocês. Eu também, o Diego e o Bruno Canale. É nóis, né, irmão? Valeu, galera. Bom dia. Bom dia pra vocês. É nóis. Tamo junto. E aí